E uma operação foi deflagrada nessa manhã aqui em Três Lagoas contra o golpe do seguro. Os acusados simulavam furto. Você vai ver agora na reportagem. Bom, vou conversar agora com a delegada doutora Ana Cláudia Medina, que é do Departamento de Repressão ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro também, para falar para a gente um pouquinho, delegada, o porquê dessa operação hoje em Três Lagoas. Nós tivemos uma apuração contando com uma organização criminosa especializada em fraudes contra os seguros, envolvendo notícias de roubos de carretas e que tinham diversas fraudes envolvidas nesse meio. Então, nós fizemos a apuração e na data de hoje cumprimos oito mandatos de busca e apreensão, cumprimos um mandato de prisão preventiva e estamos arrecadando essa documentação para que a gente possa finalizar essa apuração. Essa operação, só foi nenhuma empresa aqui em Três Lagoas, esses mandados? Não, são mais de um local, mais de uma empresa, mas que geralmente são do mesmo proprietário. E nós fizemos algumas residências e também fora do estado, em Uberlândia, Minas Gerais e São José do Rio Preto. Todas estão ligadas ao mesmo cliente? Sim, são todas da mesma apuração. Tem a ligação que acaba veiculando a empresa aqui em Três Lagoas. Essa empresa é de que ramo, doutora? É de Porto de Areia, né? E a denúncia, então, seria esquema de roubo? Na verdade, foram alguns roubos comunicados de alguns maquinários que foram noticiados à Polícia Civil em várias unidades do nosso estado e que tinham por objetivo o benefício do seguro. E quando fomos verificar as condições que se deram, verificamos que se tratava de falsa comunicação de crime e com várias fraudes, principalmente documentais, em torno dessas carretas que eram noticiadas como roubadas, inclusive com a procedência delas por meio criminoso. E essa operação começou quando, essa investigação? Ela se iniciou em novembro do ano passado, né? E nós cumprimos agora e caminhamos com essa arrecadação, com essas buscas, telefones apreendidos para a finalização da mesma. Aqui em Três Lagoas, uma pessoa foi detida, foi presa? Temos um preso preventivo que seria o líder dessa organização. A operação se encerra por aqui ou não? Não, nós agora vamos analisar tudo o arrecadado, faremos a oitiva dos presos e dos outros que foram cumpridos buscas e aí sim encaminharemos ao Poder Judiciário. E esse é um departamento novo, né? Que na verdade faz parte da Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul justamente para esse tipo de investigação. É um departamento recém-criado, vem de uma linha que já era trazida pela Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado e hoje, no formato de departamento, nós temos a atuação de repressão qualificada em torno de corrupção, crime organizado, lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública e estamos aí fazendo o serviço de forma qualificada e diferenciada. Muito obrigada, delegada. Tá aí, nós conversamos com a delegada responsável por esse departamento falando desta operação iniciada hoje aqui em Três Lagoas e em outros estados também.